Boa tarde pessoal, tudo bem aí com vocês? Deixa eu pegar aqui os meus pincéis para a gente iniciar mais uma aula, tá bom? De pintura super fácil Pessoal chegando aí Boa tarde a todos, a Santa Paz e Deus, gente Olha só, né? Para quem queria Estamos com turmas abertas, tá bom? Estou finalizando os cursos anteriores E estamos desde já com turma aberta Então reserva logo aí a sua vaga São apenas 50 vagas, tá bom? Para o curso online Então agora o pessoal sempre me cobrava aí Professor, eu quero um curso, professor, eu quero um curso Estamos com vagas abertas Então reserva logo a sua vaga Estou reservando aqui as cores que eu vou pintar Deixa eu ver aqui o berinjela Ovinho Deixa eu pegar aqui a cor Achei Pronto Faltou o branco Faltou o branco Faltou o branco Vamos lá, pessoal. Vamos iniciar. Gente, ó, quem quiser se inscrever no curso, tá aqui o zap, tá bom? É só chamar aí no zap e reservar a sua vaga. Gente, sai daqui, Harry. Sai, meu amor. Sai. O pai tá dando aula. Depois eu brinco com você um pouquinho. É, ele vai ser nesse estilo mais fácil. Vocês vão ver como é fácil pintar nesse estilo. Oi, Conceição, que bênção. Ó, vou pegar aqui o pituar. Pegar o pituar. Vou pegar um pouquinho desse azul aqui, azul ardósia. Mas se você não tem ele, pode fazer sua sombra com outra cor. O seu essumado com outra cor, tá bom? É, e eu vou mostrar pra vocês que qualquer pessoa vai conseguir pintar. Olha lá. Deixa eu tirar aqui o número e colocar aqui do lado de cima. Ó. Pouquinho de tinta na mão. Obrigado, gente, por compartilhar nos grupos. Aí eu venho só fazendo um essumado para destacar a pintura. O pessoal me pediu bastante. Professor, abre alguma turma de pintura. Então, eu resolvi abrir essa turma. Ó. E sumo. Gente, o curso é online, tá certo? Em um grupo do Facebook. Então, qualquer pessoa pode, de qualquer lugar, pode fazer. O valor é também bem acessível. É apenas R$35,00 a mensalidade. O curso vai ter duração de três meses, tá bom? Duração de três meses. Você vai aprender muita coisa. Além de você aprender a pintura gestual, você vai aprender um pouco, né? Qual a diferença da pintura com o branco para a pintura sem o branco. Ó, vou pegar aqui o verde-bandeira. Verde-bandeira, gente, ó. Certo? E vamos preencher aqui as folhinhas. Eu deixei aí o risco para vocês, tá bom? Ó, preencho toda normal. Gente, na hora de preencher, não deixe tinta poçada, tá? Tira os excessos de tinta com o próprio pincel. Tá certo? Aí, o que é que a gente vai fazer? Vamos preencher aqui essas outras. Só preenchendo, normalmente. Esse curso vai ser maravilhoso. Vocês vão amar ele. Boa tarde, pessoal. Quem for assistir aí à tarde, né? Outros vão assistir à noite. Pessoal aí, uns estão ao vivo. Outros já vão assistir sem estar ao vivo. Olha só. Pronto. Preenchi aí essas duas. E o que é que eu vou fazer agora? Amém, gente? Um feliz ano novo também aí para vocês. Nossa primeira aula, né? Depois da virada de ano. Ó, gente. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar verde pântano, uma cor mais escura, e vou fazer, ó, de um lado delas, do mesmo lado. Eu venho, ó, passo e puxo para dentro, ó. Tinta na ponta do pincel, pincelzinho em pé. Deixa eu colocar mais para cá para ver. Ó. Jogo para dentro. Joguei para dentro. Certo? Vou pegar aqui um pouquinho, ó, da sombra, linha do meio, jogo para cima. Vamos lá, novamente. Presta atenção, ó. Tá vendo? Qualquer um consegue, ó. Vim aqui, faço as vírgulas e jogo para baixo. Ó, vou varrendo para baixo. linha do meio. Linha do meio. Puxo para cima. Gente, e aí, quem já reservou sua vaga no curso, são apenas 50 vagas, tá, gente? Rapidinho, elas acabam, que vocês já sabem que esse curso vai ser bem fácil para quem quer realmente aprender do zero. Ah, Brunson, eu nunca peguei o pincel. Ótimo. Pode ir também. Ó. Tá vendo? Ó, puxei aqui. E agora, gente, é aí, nesse curso, eu vou ensinar você a trabalhar as duas formas. O lado gestual, a pintura que a gente utiliza branco, né, que tem gente que se identifica. Por quê? Deixa eu tirar daqui, gente. Porque é mais fácil, então, muita gente se identifica e também eu vou ensinar, por exemplo, ó. Ó, vou, deixa eu fazer um aqui com o branco e um sem o branco, ó. Eu posso pegar aqui o verde glacial, ó, verdinho glacial e não ir com o branco pra que fique um pouco mais natural, ó. Puxo, linha do meio, eu puxo voltando. Pego aqui e faço as minhas vírgulas. Ó. Ficou legal? Ficou. Usei o branco? Não usei. Ou você pode ir no estilo gestual, que a gente usa muito o branco. É uma pintura mais fácil, tá? Pra quem tá iniciando, ó. Pego aqui o branco e eu venho, ó, jogar para cima. Venho do outro lado. Aí vocês me perguntam, professor, qual a diferença da pintura gestual para a pintura normal? Gente, na gestual você vai utilizar três cores. Uma pra sombra, uma pra preencher e uma que é o branco para essas luzes, ó. Toda luz a gente coloca com o branco na gestual, tá bom? A gente utiliza, ó, com o branco é uma pintura bem mais fácil. Olha lá. Oi, Edith, vamos fazer o cursinho? É bem acessível o valor, tá? Bem acessível. As aulas online, as aulas ficam gravadas, caso você não possa assistir naquele horário, vai ser uma delícia de curso. olha lá. Vamos agora para esse hibisco. Por quê? Porque a folha está por cima dele, então ele está por baixo. Vamos lá? Ó, vamos pegar ele aqui e olha que fácil, gente. deixa eu pegar aqui um pituazinho pequeno ou um pincel pequeno mesmo, gente. Escolha a cor que eu vou pintar ele. Ó, eu vou pintar ele de... deixa eu ver aqui. Violeta, cobalto. Calma, gente, só um segundinho, tá? Só pegar aqui uma cor. Isso, vamos lá. Esse e esse. vou pintar ele de amora. Ó, amora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E preenchi ela toda. Tá vendo? Preenchi tudo. Ela perde o quê? Ela perde, né, o formato. Chama no zap, tá bom? Ó, tem que chamar no zap, tá certo? Pra reservar o seu nome, porque no final do curso tem um certificado. Então chama no zap e reserva a vaga, tá, gente? Só pelo zap. Ó, agora eu pego. Eu posso ir até com o próprio pituar. Eu vou utilizar agora a cor uva. Ó, uva. pego aqui o uva. Gente, embaixo dessas linhas, ó, é a sombra. Então eu venho com o próprio pituar, passo aqui a sombra, tiro a diferença. Olha lá. Tá vendo? Ó, embaixo das linhas. Ó, venho aqui. Coloco. E você sempre suma, gente, ó. Certo? Para ir separando. Aí você vai vendo que vai dando profundidade. a sombra deixa baixo. Pego aqui também, ó, essa parte aqui que tá por baixo. A gente passa um pouco de sombra. Olha lá. Bem dizer. Já terminamos aí o hibisco. Pego o amore, aqui um pouquinho do amore, ó. Já passo aqui nesse botão. Tá vendo? nesse outro. Pouquinho de sombra na parte de baixo, de baixo para cima, ó. Tá vendo? Tá vendo? E agora vamos com a luz, né? É como eu disse. Professor, eu posso ir com outra luz aí que não seja o branco? Pode. Na gestual é o branco. Na outra você poderia ir com uma cor, você poderia pegar aqui o próprio amora e misturar ele com um pouquinho de branco. Ele iria dar uma cor mais clarinha para você utilizar como luz. Mas aí, como eu tô trabalhando aqui com vocês a gestual, no curso vocês vão ver muita pintura gestual, ó. Pego aqui o branco, venho aqui, ó, na pontinha do botão, jogo para baixo. Venho aqui no meu hibisco, ó, nessa parte aqui da profundidade, ó, a profundidade tá embaixo. A luz não deixa profundidade, a luz deixa alto. por isso que a sombra ficou embaixo e a luz ficou em cima. Eu jogo o excesso para dentro, ó. Venho puxando aqui o meu excesso. E eu venho com o branco na ponta do pincel, ó, ao lado da sombra, mas não toco na sombra. Ó. jogando para baixo. Então, você não se preocupa tanto com luz. Azul ardósia, tá bom? Olha lá, ó. Jogo para baixo, tinta na ponta, jogo para baixo, venho aqui também, ó. Aqui eu não posso descer, por quê, se você não pode descer aí com a luz? Porque aqui tem sombra. a luz não pode ir por cima da sombra, ó. Jogo aqui um pouco do excesso. E aí eu vou terminando aqui, ó, tinta na ponta, venho aqui ao lado da sombra, ó. Ó. puxo e jogo para dentro. Olha aí, pessoal. Já estamos quase terminando aí o primeiro hibisco. Vou pegar aqui um pouquinho, ó, do sépia, sépia, pincel filete, ó. Vou puxar aqui aquele pístolo. Já faço aqui uma sombra com o próprio sépia, eu dou umas batidinhas. Vendo, ó. isquinha de branco. Coloca aqui uma luz, ó. E aí eu pego um pouco do amarelo canário. Tem que chamar no zap, tá, gente? E reservar a vaga. Tá bom? Ó. Olha que belezura. Então olha que facilidade, gente. Aí pra você aprender a pintar. Amarelo canário, já terminamos aí o hibisco. Aí agora, pessoal, professor, vamos já pintar. Ó, tá aqui o zap, gente. Ó, são dois. Meia, quatro e oito, dois. Aí, pode reservar a vaga, tá? Corre lá e reserva porque bastante gente procura. Obrigado, gente. só chamar no zap. Diz, ó, eu quero reservar a minha vaga, você paga a primeira mensalidade, aí é trinta e cinco reais, você só vai pagar agora daqui a trinta dias, tá bom? Daqui a trinta dias não, de quando o curso iniciar a trinta dias. O curso vai iniciar agora dia, dia, se não me engano, dia dezessete, é, dia dezessete. Vai ser um curso ótimo, 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 ótimo. Olha lá. Pronto. E agora vamos fazer o que? Preenchimento, novamente, gente. Então você começa a perceber que a pintura é isso, é preenchimento, que é a base, a sombra, que é o que dá essa profundidade e a luz, tá bom? E nesse curso você vai aprender de outra cor, Estrela, vamos com outra cor, tá bom? ó, vamos picar as olhinhas para encher elas aqui, ó, super fácil. gente, e por exemplo, se você se inscreveu no curso, tá? Você pagou a primeira mensalidade, né, no ato da inscrição. Se o mês que vem, por algum motivo, ah, professor, eu não gostei, ah, professor, eu não me identifiquei. Gente, você pode sair a qualquer momento, tá bom? não pense que eu vou ficar obrigando a permanecer no curso, não, certo? Às vezes passou por alguma dificuldade, tá? Então não se preocupa. Tem toda a liberdade. Gente, deu uma quedinha aí de internet rápida, mas já voltou. ó, vamos lá? E agora, sombra, né? Uma cor mais escura pra dar uma vida, ó. Pego aqui, linha do meio e puxo o excesso voltando. Pego aqui na pontinha e venho fazendo essas vírgulas, definindo, ó, com o verde pântano em cima do verde bandeira. Tá, ó. Tinta na ponta do pincel, venho aqui, puxo aqui voltando, pego tinta na ponta, venho definindo lá. Olha aí. fecho a tinta, sempre que você utilizar a tinta, é bom fechar para que ela não fique dura. Gratidão aí, pessoal, a todos que estão me acompanhando, aos que estão compartilhando. Ó, branco de um lado, jogo para cima. Pego aqui e puxo para baixo. O mesmo que eu fiz com a sombra, ó. jogo para baixo. Tem de ter essa leveza na mão, ó. Eu sou trêmulo, mas aí quando eu venho aqui que eu faço o meu traço, pego o excesso e jogo. E eu levanto o pincel aonde eu quero. Vocês tem de terem esse controle, ó. Jogo e eu paro o meu pincel aonde eu quero. Tá, ó, eu não venho com ele aqui preso, ó. Tá vendo, ó. Eu venho com ele soltei. Eu levanto ele, eu quem domino o meu pincel. Olha lá, ó. Ah, professor, eu queria uma pintura mais realista. Gente, a gente tem de começar um passinho de cada vez, né? Aqui você vai aprender a soltar a sua pincelada, você vai aprender sombra, você vai aprender muita coisa e pegar essa leveza na mão, esses trijeitos dos traços para poder você ir agora sim. Agora eu vou para algo mais realista, algo mais difícil, né? Não é já pegar, já quero pintar um tucano, já quero pintar uma onça, uma rosa. Não, gente, tudo é um passo de cada vez. Olha lá. Agora vamos, novamente, preenchimento. É só chamar no zap, tá bom, gente? quem quiser o curso ou quem quiser alguma apostila também. Olha lá, essa agora eu venho com vermelho carmim, vermelho carmim, você pode ir com púrpura, ó, e eu vou preencher também, veja bem, você tem que prestar atenção aqui, na profundidade, né, da flor, ó, nos traços, marca bem, tá certo? para você não se perder. Olha lá, pego aqui o meu carmim, tá um pouquinho velho ela, minhas tintas, mas a gente dá um jeito para pintar, ó, e eu venho, pituazinho pequeno ou pincel normal, você vai preenchendo, primeira coisa é o preenchimento, ó, não se preocupa aqui, ó, com esses contornos, tá, eu estou só preenchendo, cuidado para não ficar tinta, né, aquelas tintas aqui em cima, você tem que ir passando bem, não ficar tinta empossada, ó, olha bem, se preenche toda a fibra do tecido, tá certo? E aí, e aí eu passo embaixo das linhas, amém, gente, feliz ano novo também para vocês, forte abraço no coração de cada um, tá bom? Então, vamos começar o ano com muita pintura, e eu pego agora berinjela, gente, ó, berinjela para fazer uma sombra, então eu usei o que? Uma base, uma sombra e uma luz, ó, venho aqui, que por baixo das linhas, tá vendo, gente, que é por baixo das linhas, aqui no meio, né, onde é aquela profundidade, e eu venho aqui, ó, das linhas, tá vendo, ó, super fácil, então você vai aprender muita coisa nesse curso, ó, tá vendo, já formou a rosa, a flor, aí eu limpo aqui, ó, é sempre bom você deixar bem limpinho, tá, olha aí, vamos passar também no botão, nesse botão aqui acima, ó, passei lá no botão, pouquinho de sombra, onde? Na parte de baixo do botão, tá fácil, gente, a aula, e aí, lembra que eu falei, né, e eu sempre falo para vocês, ensinei vocês, como criar uma luz, tá, eu posso criar uma luz aqui para, para essa cor, se eu não quiser ir com o branco, não quiser ir ela gestual, professor, pode, e eu também vou ensinar isso, vou ensinar aqui para vocês, ó, pego aqui uma tampa, tampa, e eu, ah, professor, eu não quero ir com o branco, mesmo que o senhor está ensinando ela no estilo gestual, mas eu não queria ir com o branco, uma de branco, duas quantidades de branco, ó, e eu pego uma da base, qual foi a base? Vermelho carmin, pego uma bem cheia da base, ó, e venho misturar, eu encontrei um rosa ciclame, ou seja, eu encontrei uma luz, ó, vou misturar aqui, professor, será se isso dá certo? Sempre que você misturar assim, coloque um pouquinho de diluente, ou um pouquinho de água, ó, ok? vamos lá ver se dá certo, gente, vamos, aí ao vivo, vocês estão vendo, ó, toco a ponta do meu pincel número 8, venho aqui, ó, uma, venho aqui, duas, vou puxando aqui as voltas, né, seguindo o formato da minha pétala, venho até aqui, ó, por causa da sombra, excesso, lanço para baixo, ó, venho aqui, jogo para dentro, faço a volta, jogo também para dentro, e eu tenho de voltar ela aqui, gente, porque aqui tem sombra, então eu volto aqui, ó, certo? Jogando para dentro, para dar mais profundidade apenas nessa. Olha aí, deu certo? Perceberam que deu certo, ó, olha a diferença, essa aqui, gente, ela, a diferença da pintura gestual é que ela tira um pouco da vida da pintura, né, é uma pintura mais rápida, é uma pintura bem comercial, gente, a gente vende bastante ela, tá, porque quer pintar, por exemplo, quer pintar 20 jogos de cozinha, no Oxford, ah, então vai para gestual, senão você vai levar a vida toda, né, para fazer uma pintura bem mais realista. E eu pego aqui, ó, a minha misturinha, finalizo aqui, ó, perceberam que deu certo? Ficou mais natural, gente, ficou com mais vida, olha lá, e aí? Obrigado, gente, feliz ano novo também para vocês, tá bom? Vamos lá, pego sépia, sépia, pincel zero, ó, pouquinho do branco, pego o amarelo canário, gente, reservem aí sua vaga, tá, do curso, creio que esse seja o único curso que eu irei dar esse ano, tá, ele dura três meses, então, aproveita esse curso, tá bom? Esse é um cursinho bem em conta, gente, 35 reais a mensalidade, vagas limitadas, olha aqui o número, quem quiser fazer, chama em algum desses dois apps e diz, ó, eu quero reservar a minha vaga no curso, ó, vou pegar agora o verde bandeira, ó, finalizar aqui os meus botões, né, ó, puxar aqui alguns arabescos, tinta de um lado, também você vai aprender bastante isso, soltar essas pinceladas mais finas, olha lá, que lindo vai ficando, né, gente, ó, deixa eu tirar aqui, tá, o pessoal já viram aí bastante, ó, para mostrar um pouco a pintura, vou deixar ele bem aqui embaixo, para não atrapalhar vocês, e agora, professor, o que é que a gente vai fazer? eu vou fazer apenas isso, ó, vou pegar o branco, então, isso vocês vão trabalhar também bastante, ó, branco, pego, é, selada, cheia, né, na ponta, dos dois lados, e eu venho aqui, vou fazer logo essa, joguei, 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 eu quem controlo aonde eu paro, para não ficar uma pétala muito grande, outra menor, ó, faço uma flor, pego aqui, dou umas batidinhas, venho aqui, toco tinta na ponta, rapidão, eu monto aqui, ó, uma flor, pego aqui, dou batidinha, venho aqui, umas pétalas, ó, solta, selada livre, olha aí, gente, pego um pouco do sépia, miolinho, miolinho, miolinho dela, e, ó, 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 Olha aí a nossa pintura. E aí, pessoal, gostaram da aula? Gente, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Quem quiser fazer o curso, tá aqui o zap. São esses dois zaps, tá bom? Qualquer um dos dois, você pode chamar aí. Reserva aí sua vaga para não ficar fora desse curso. Fiquem todos na santa paz de Deus. Deus abençoe aí a todos. Um abraço, um ano novo abençoado. Cheio de muito amor, muita paz, muita saúde para todos, tá bom? Deus abençoe. Santa paz de Deus a todos.